Agora nós vamos fazer a posição já com índice. Presta atenção, aqui eu vou passar alguns detalhes aqui nessa posição. É muito importante, depois que eu já tirei o meu joelho e o cara está de lado, eu tenho que tomar alguns cuidados, porque ele está na posição aqui que é vantajosa para ele, entendeu? Por mais que eu tenha tirado o meu joelho. E presta atenção aqui, esse detalhe aqui é muito importante vocês visualizarem. O meu joelho saiu, mas o meu pé está lá dentro. Significa que se eu sentar em cima da perna aqui do César, eu jogo um peso em cima do calcanhal que impede o meu pé de sair. Mas independentemente de qualquer coisa, para que eu coloque equilíbrio, eu preciso fazer isso. Eu só tenho que saber que na hora que eu for tirar o meu pé, eu vou ter que tirar o peso de cima da perna dele para o meu calcanhar sair. Então é muito interessante com que você jogue o seu quadril para a frente da coxa dele, e que a sua coxa vá abrindo. Então se você estiver sentado, se você fizer a posição de forma, se sentar no seu calcanhar, tenta prender meu pé lá agora, agora ele não prende mais. Então toda vez que você estiver nessa posição aqui, que o cara te deu a oportunidade de você se sentar no seu calcanhar, você senta. Está vendo? Porque olha como é que fica meu calcanhar lá. Está vendo? Se o meu calcanhar tiver que ficar sentado no meu calcanhar, ele não pega o calcanhar. Essa parte aqui é a parte que ele pega, na hora que ele fecha aqui, que prende. Entendeu? Se eu estiver sentado aqui em cima, ele não tem como pegar isso. Isso aqui é uma coisa que... Exatamente. E a perna dele fica presa. Então aqui é uma forma para você entender que em um determinado momento, você vai ter que sair daí de cima, mesmo que você esteja sentado em cima da perna dele, aqui na meia guarda. Está vendo? Então isso é muito importante. Outra coisa, tenho que fazer a minha pegada. Aqui eu vou passar a posição clássica de pegada para você saber a passagem do guarda e depois nós vamos fazer uma finalização. Então estou lá sentado. Está vendo? O César vai estar sempre aqui brigando por um risco. Está vendo? Não tem... Se você faz a pegada de escalador aqui, que eu falei com você, que é a pegada que permite tanto você puxar quanto empurrar, não tem problema. Você pode jogar a pegada por cima do ombro dele, do lado ou lá na frente. Entendeu? Que sua mão não vai escapulir. Você não precisa ficar... Por isso que eu não gosto de segurar muito na gola, porque passa demais às vezes. E permite o ombro do cara continuar vindo. Entendeu? Tanto para o lado quanto para a frente. Agora, quando você pega aqui, nessa dobra aqui do kimono, e joga o peso lá em cima, mesmo que ele entre com o ombro e ela passe lá um pouco, eu força o ombro dele para lá. Está vendo? Isso é muito importante você entender. Faz diferença lá na hora da passagem de guarda. Entendeu? Então estou lá na posição, sentado lá direitinho, e ele de lado fiz minha pegada. Está vendo? Ah, o outro braço dele, claro que o braço dele não vai estar lá na cabeça dele, ele vai estar trabalhando com o braço dele. Ou na sua perna, isso em algum lugar. Então o ideal é que você pegue o braço dele também. Está vendo? Uma das travas que você faz, que é a mesma pegada de escalador, para você não ter que ficar com a força do braço aqui puxando, você faz a pegada e trava ela aqui no seu corpo, na sua perna aqui, com o cotovelo aqui na sua coxa. Agora olha só para você ver a angulação que tem aqui, olha. O próprio ângulo já está impedindo ele de ficar de lado, está vendo? Porque eu estou, além de empurrando o ombro dele, a mão dele também está sendo puxada. Está vendo? Estou lá na posição. Agora isso. Agora que é a hora do quadril. Ninguém sai com o joelho para frente, não é jogando o joelho para cá assim, que eu vou sair. O meu joelho sempre sai de lado, o que me permite, na mesma hora, ir colando. Então se eu estiver aqui e for jogando para lá, o meu calcanhar vai saindo e o meu quadril vai ficando perto do meu calcanhar. Então você vê que em inglês eles chamam essa passagem de knee slide pass, passagem do joelho que escorrega. E seu joelho escorrega lateralmente, não é para frente. Então eu fiz minha pegada lá, posso depositar meu peso, puxei o braço do cara, de lado e meu quadril entra. Está vendo? Agora, olha só, o meu quadril vai empurrando a perna dele e essa perna de baixo vai saindo. Cotovelo no chão. Porque se você tirar a mão para botar lá, ele pode ficar de lado na hora que você... Isso! E te complica. Então para você não perder a posição, você mantém ele, passou o cotovelo no chão. Exatamente para impedir ele de ficar de lado. Está vendo? O braço dele que você já levantou, você escora ele logo. Para que ele... Para que ele não possa voltar. E aí você está em uma boa posição, para abraçar a cabeça e para esgrimar o braço. Mais uma vez. Estou lá na posição. Tirei meu joelho, o César estava de lado. Tirei meu joelho e me posicionei. Estou em cima da perna dele. Fiz a minha pegada e fiz a pegada no braço. Está vendo? Olha só, aqui eu ainda estou na distância dele, mas o peso já está caindo nele lá. Está vendo? É uma alavanca. Está vendo? Agora meu joelho vai saindo para o lado, meu quadril vai entrando. Está vendo? Agora eu vou jogando... Agora meu joelho vai saindo para frente e a minha perna vai jogando. Quadril, quadril, quadril. Sai. Está vendo? Se você quiser também, além disso, usar a sua perna, você pode. Entendeu? Não tem necessidade porque a perna sai. Então estou lá, fiz minha pegada de escalador, joguei o cara lá, saiu o quadril, perna para frente, braço para cima, quadril entrou debaixo do braço para não deixar ele ficar te bloqueando. E aí abraça a cabeça, parceira. Boa noite.